Na manhã desta sexta-feira, vou até pedir aqui para o meu cinegrafista, o Adson, mostrar para vocês uma adutora rompeu aqui na Avenida Ipaze, no bairro Compensa, na Zona Oeste de manhã, por volta das 10 horas. Segundo informações dos moradores, o asfalto cedeu com a força da água e essa situação já era prevista aqui para o local. Eu vou pedir para o Adson, Adson, mostra como é que está o local. Aqui, olha só para você ver, os homens da concessionária responsável aqui pelo local já estão trabalhando e você pode ver, Adson, mostra aqui os tratores. Tem um trator bem aqui que ele está fazendo a terraplanagem para tirar toda essa lama que está misturada aqui com a água. Mostra, Adson, para o pessoal aí de casa ver. eles estão trabalhando. O que aconteceu aqui e como que vocês estão trabalhando para melhorar o mais rápido possível a situação dos moradores aqui em torno? A gente monitora todo o sistema de abastecimento da cidade no nosso centro de controle, identificamos uma anomalia aqui e aí agimos rápido para... já estamos mobilizados. A previsão é que até o final do dia de hoje a gente troque esse trecho de tubulação, vai por uma tubulação nova aqui e até na madrugada a gente vai refazer o asfalto para amanhã isso aqui, essa via está liberada. Obrigada, senhor Felipe. Você ouviu aqui o gerente da concessionária dando entrevista para a gente. Vamos falar aqui com a dona Mirela. Dona Mirela, a senhora estava em casa no momento aqui desse acidente? A gente dá para ver que a água ficou até... que mostra, Adson, rapidinho? A água ficou aqui em cima, né? Quase no meio da... ficou alto, né? Todo o entorno da casa, ela foi até os fundos, lá atrás cedeu uma parte do pátio, abriu um buraco que não tinha. No deslocamento para cá, eu não estava em casa, eu estava no trabalho, quando eu recebi a ligação de que a água estava invadindo, ela já estava nessa altura, quando eu recebi a ligação, e já estava quase entrando dentro de casa. Foi bem crítico, eu saí desesperada, pedi licença da minha chefe, para que eu pudesse sair em desespero, para poder atender os meus filhos que ficaram sós, estavam sozinhos em casa. E o maior desespero foi o meu emocional extremamente abalado, em não saber como que eu conseguiria entrar dentro de casa para assisti-los, e acabei batendo em outro veículo no deslocamento para cá. Aqui no local, a gente teve o dano da geladeira, cimento, que a gente está em obra, a gente acabou que uma parte do que a gente começou a fazer já foi danificado por conta da água, né? Que a gente estava pintando, ajeitando aqui fora, em casa. Obrigada, meu bem. Boa sorte para a senhora aqui. E você vai continuar aqui, eu vou pedir para o Adson continuar mostrando aqui o serviço do pessoal da Água de Manaus, que está trabalhando aqui na manutenção agora, na limpeza dessa residência, que você vê, sofre grande perda, né? E como a proprietária também já falou, não é a primeira vez que isso acontece. E só reforçando o que o gerente de serviços da Água de Manaus, o doutor Felipe Poli, falou, a concessionária montou uma força-tarefa para atuar aqui no local e solucionar a ocorrência no menor tempo possível, bem como levantar todos os eventuais prejuízos causados aqui pelo vazamento. Além disso, foi informado que foi necessário interromper temporariamente a produção de água na ponta do Ismael e que a previsão do serviço deve ser concluída ainda na noite desta sexta-feira.